A Rússia afirmou nesta quinta-feira que matou dois generais e cerca de 50 oficiais ucranianos na cidade de Kramatorsk. Segundo o Ministério da Defesa, foi um ataque de alta precisão contra membros das forças ucranianas e cerca de 20 mercenários e instrutores militares estrangeiros que participavam de uma reunião. A pasta não explicou se é o mesmo bombardeio de terça-feira, que deixou 12 mortos em um restaurante de Kramatorsk, o último grande centro urbano sob controle ucraniano no leste do país. Enquanto isso, as autoridades russas se esforçam para passar uma imagem de normalidade e mostrar que a ofensiva no território vizinho não foi afetada pela rebelião abortada do grupo paramilitar Wagner no fim de semana, que abalou o poder de Vladimir Putin. Na noite de quarta-feira, o presidente, que raramente aparece em reuniões populares por razões de segurança e de saúde, esteve com uma multidão em comum. Apareceu ao lado de dezenas de pessoas na cidade de Derbent, no Cáucaso, onde se permitiu ser fotografado, distribuiu apertos de mão e até beijou uma menina na cabeça. Vários analistas e autoridades ocidentais disseram ver a rebelião do grupo Wagner como um sinal de fraqueza de Putin. Está claro que Putin está enfraquecido desta crise, mas um Putin mais fraco é um perigo maior, então temos que estar muito atentos às consequências. Pelo lado ucraniano, Kiev reivindicou novos avanços perto de Barmut, onde trava combates violentos contra as tropas russas, um mês depois do início oficial da contra-ofensiva. A cidade caiu em mãos de Moscou em maio, após meses de disputa pela localidade estratégica. A cidade caiu em mãos de Moscou em maio, após meses de evitar que ele tenha sido